Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um vídeo completamente diferente, uma decoração, melhor dizendo, completamente diferente de tudo o que vocês já viram aqui no canal. Então vamos lá! Eu tenho um bolo de 20 cm de diâmetro por 10 cm de altura que serve 25 pessoas em média. Antes de continuar falando, vai se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixando seu like, ativando o sininho de notificações para não perder nada e se ainda não participa do grupo do Facebook, corre lá, Mundo Doce da Mari. Então gente, olha, como vocês podem ver, eu tenho meu bolinho aí montado, massa amanteigada da Mari, recheio de doce de leite e chocolate. Eu começo alisando aí o meu recheio porque esse bolo precisa ficar com a lateral bem bonita, porque nós vamos usar para poder decorar esse bolo a pedido da cliente o acetato. Olha aí, eu tenho uma folha de acetato, eu comprei uma folha gigantesca, ela é mais ou menos do tamanho de uma folha de papel, é aquele papel pardo enorme, eu paguei 7 reais aqui perto da minha casa, cortei no tamanho que eu queria, passei um alquinho, porque eu comprei na papelaria, né? Passei um alquinho e agora gente, eu só encostei ela no bolo, porque ela já gruda no recheio, tá bom? A minha folha não deu para cobrir todo o meu bolo, tá? E eu coloquei uma emendazinha lá atrás, eu não quis cortar um outro pedaço, uma outra tira para não desperdiçar, então eu simplesmente coloquei uma emendazinha lá atrás e que no final das contas vocês vão ver que não vai nem aparecer. Então eu já cobri aí o meu bolo com acetato, a lateral mais fácil que eu já fiz na minha vida, com certeza, e dá um charme, gente, esse bolo para o Natal, vocês vão ver como vai ficar lindo se eu quisesse fazer ele para o Natal sem o topper. Aí eu tenho uma fitinha, eu já coloquei a minha emendinha lá atrás, eu tenho uma fita vermelhinha com bolinha branca, ah, esse bolo é do PJ Maxx, ah, deixa eu dar uma dica para vocês, a mãe da criança, a mãe do Davi Lucas me pediu esse bolo, porque os coleguinhas dentro da escola, muitos têm alergia a corantes, tá? Então ela me pediu um bolo que fosse com esse acetato para que eu não precisasse colocar chantilly colorido, tá? E aí não ia ter problema para as crianças comerem, então é só retirar o acetato e pronto. Então ela me deu essa ideia de fazer com acetato na lateral, sem colocar aquele monte de cor, né? E o resultado ficou incrível, eu gostei demais. E aí, olha só que legal, como as camadas arrumadinhas, as camadas de recheio, olha como é que ela fica bonita. E no início do vídeo vocês viram que eu montei o bolo normalmente, tá? Eu montei ele do jeitinho que eu tô acostumada a montar. Forrei a minha assadeira com aquele plastiquinho e montei as camadas, molhei, tudo normalzinho, tá gente? Do mesmo jeitinho que eu tô acostumada a fazer. E aí, beleza, amarrei a minha fitinha, dei o meu lacinho, agora a gente vai começar a fazer a parte de cima. Então, como as crianças têm energia alcorante, eu tô fazendo aí com o bico 1M, algumas rosetas com chantilly branco, tá bom? Bom, já expliquei o porquê do branco, né? Poderia ser a cor que você quisesse. Mas, vamos colocando o branco e vou fazendo só algumas rosetinhas. Olha só que gracinha. E o branco, eu achei legal do branco, ele acabou ganhando um destaque, né? Porque o bolo tá bem escuro por causa da... da... por ceia de chocolate, né? Recheio de chocolate e tal. Então, ganha um destaque aí. E aí, faz uma pitinha e circula, onde termina uma começa a outra. Gente, diz pra mim se esse bolo não estaria lindo já pra uma ceia de Natal. Vocês concordam comigo? Eu acho que ele já estaria muito lindo assim, do jeitinho que ele tá. Mas aí, eu tô colocando aí o topper que eu mesma fiz pelo aplicativo do celular, que eu já mostrei aqui no canal como é que eu faço. E agora, eu tô colocando aí só mesmo pra simbolizar o tema da festinha, que é uma festinha na escola, né? Pra simbolizar o tema da festinha, que era PJ Maxx. Tá bom? Essa bandeja era da cliente, tá? Esse suporte aí é da cliente. Ela trouxe pra mim. Porque ela trabalha com decoração, aí ela trouxe pra mim. E olha aí, gente. O nosso bolo já tá pronto. Dois minutos e ele tava pronto. Esse é o resultado final do bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce Tamari. Se não participa do grupo do Facebook, Mundo Doce Tamari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!